A lei de suspeitos começou uma onda de paranoia. Uma palavra errada e você é um contra-revolucionário morto. Cidadão, houve algum engano? Eu não sou monarquista. Vós, fostes todos nomeados inimigos da liberdade por seus concidadãos. Eu tenho informações para Robespierre. Cidadão Robespierre, temos inimigos entre nós. E de Eton, cidadão patriótico que se tornou grande espião. Temos trocado um tirano por ou... É verdade. Eton acabou se excedendo. Ele denunciou centenas de parisenses. Nenhum crime era pequeno. Ele ficou tão bom em se enxerir que descobriu algo que não devia. E o pai que a compreensão nos via. A Ordem dos Templários. E podes identificar esses cidadãos? Muitos, sim. Eles não são leais à França. Temo que eles possam controlar membros do nosso governo. Guardas! De fato, és um espião excepcional. Talvez excepcional demais. Prendam esse traidor. Não podes fazer isso! Não! Pede o destino dos que traem seus concidadãos. Eton conhece os segredos dos Templários. E ele não pode ajudar os assassinos mortos. Peguem um caderno. Depois, salvem Eton. E aí, pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal. Vamos agora fazer aqui mais uma missão cooperativa do Assassin's Creed Unity. Cabeças rolarão, né? O nome dessa missão cooperativa do Assassin's Creed Unity. Vamos... Espera aí. Não importa se eu for a missão cooperativa do Assassin's Creed Unity. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu não vou nem... Eu não vou nem... Devagar, vou direto com o turão, o cara já tá ali. Certo, pegou a chave. Agora vai pegar ela que vai estar derrota. Não pode, eu vou estar ali. Olha lá. Já estamos aqui. Vamos descendo aqui rapidão. Adiantar o vídeo pra vocês. Estou aqui contigo. Agora desrespeitaste a lei. Que diabos está acontecendo? Aí, ó. Abre o dom. Um, dois e rapidinho. Vamos recuperar. Esse é o mais um episódio da série que a gente tá fazendo aí no canal, né? Que é pra trazer todas... Oi? Pegamos o caderno. Agora vem a parte divertida. Resgatar o jogo. Que é pra trazer todas as missões co-op. Temos no jogo, né? Quanto as missões co-op, quanto os assaltos, né? Que são em co-op. Já temos um ou dois vídeos no canal de duas missões. Temos o torneio e a máquina infernal. Temos um ou dois vídeos no canal de duas missões co-op, quanto os assaltos estão planejando uma distração, mas haverá muitos templários lá. Acabem com eles primeiro. E aí, ó. Temos um ou dois vídeos no canal de duas missões co-op. Nela escrita-se. E aí... Temos que as massas têm claras, hein? O que é isso? 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 Não, não. Tem um mapa. Aos não os meus. Os meus. Os meus. Os meus. Eu tenho uma. Onde já foi? O outro, ali ó. Ixi, chegou um som. Aí. Aí vem a investigação. Prepara-se para tirar o petão de lado. Aí, ó. Parece que o petão está fugindo. Use a visão de águia para encontrá-lo antes de dois templários. Corre, corre, corre. Não entra lá não. O outro já está lá, correndo atrás dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moisés. O que é que é que é? O que é que é que é um? O que é um? Não o que é um? Tem gente que... O que é um? Pêton deve estar escondido em algum lugar por aqui. Ah, eu sou um boneco que nasce atacando aqui embaixo. Olha o cara que encontrou. O cara encontrou lá, ó. Destravei, mas ele já acabou, né? Acabou encontrando ele rapidão. Aí, concluí na memória. Cabeças rolarão. Foi rapidinho, né? Essas missões corruptas, elas são bem rápidas. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação antes de não perder nada e nenhum conteúdo do canal, beleza? Teremos mais vídeos aqui sobre todas as outras missões e assaltos corruptos, beleza? Valeu, galera. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.